Quando você tem liberdade para fazer o seu melhor e ser quem você é, você muda o modelo mental, você muda as metodologias, você muda o jeito de trabalhar, você muda tudo. E muitas vezes as empresas levam as pessoas ou os clientes a fazer. Você tem liberdade desde que faça do jeito que eu quero. Exatamente. A gente vê muitas empresas mudando hoje em dia, foram forçadas, mas a base delas muitas vezes não mudaram. E não foi equalizada essa base de conceito de liberdade. E esse conceito a gente prega muito no nosso dia a dia. Cara, você entende o contexto, você entende o que precisa ser feito e você tem liberdade para gerar esse resultado desse jeito. Fazendo isso, as pessoas ficam felizes, as empresas ficam felizes, a gente gera resultado. Então esse é um ponto chave para o resto todo, na minha opinião.